Será? Será que a linha Moto G tá perdendo força? Rapaz, não sei não, hein? Fala pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito desse smartphone aqui, o Moto G8 Plus. Que, eu tava até conversando aqui, eu tô com uma leve impressão de que a linha Moto G tá perdendo um pouquinho de força. Pra quem lembra do Moto G1, Moto G2, Moto G3, cara, o tempo de lançamento, quando eu lançava esses aparelhos, era um bafafá, era um vai e vem, eu vou trocar de celular, eu vou comprar um Moto G. Era um absurdo, cara, era muito, mas muito forte aqui no Brasil. Não que o Moto G8 Plus não tenha chamado a atenção da galera, né? Mas eu tô com essa impressãozinha de que sim, com o passar do tempo, ela tá perdendo um pouquinho de força. O que é que vocês acham? Concordam comigo? Vamos conversar mais sobre isso depois da vinheta. Antes de continuar com o vídeo, eu quero pedir a você, que sim, você que tá assistindo esse vídeo que ainda não é inscrito no canal, pra se inscrever, ativar o sininho pra receber notificações sobre os novos vídeos, clicar no gostei, porque esse é muito importante e me incentiva a trazer mais vídeos. E não esquece de colocar aí nos comentários, hein? Qual é o smartphone que você tem? Você já teve algum smartphone da linha Moto G? Ou ainda tem? Coloca aí nos comentários que eu quero saber, hein? E sim, vamos conversar sobre isso. Será que a linha Moto G tá perdendo espaço pro Motorola One? A linha One da Motorola? Rapaz, o negócio tá pegando, hein? Uma coisa que é inegável é que hoje a Motorola sofre muito por conta da concorrência, né? No tempo do Moto G1, Moto G2, Moto G3 até, a concorrência era pouca, digamos assim, porque os aparelhos realmente tinham foco aí no custo-benefício, né? Oferecia bastante coisa, né? As configurações legais pra aquela época, pelo preço interessante. Um preço não muito fora da realidade, né? Então, sim, eram aparelhos que vendem demais. A linha Moto G já vendeu mais de 100 milhões de unidades. Só que com esse Moto G8, eu senti que o negócio foi mais devagarzinho assim, foi lançado, né? Chamou a atenção de uma galera, tá? Tudo bem. O nome Moto G ainda é muito forte. Mas hoje, a própria Motorola, né? Tem a linha One, essa linha One aqui, esse aqui é o One Hyper, é um aparelho já bem mais caro. Só que tem o One Zoom, tem o One Action, tem o One Macro, tem uma carrada de One, cara, que acaba concorrendo com a linha Moto G. Querendo ou não, tira vendas da linha Moto G. Tem também os concorrentes da Samsung, né? Na verdade, não concorrente da Samsung. Tem a Samsung, que concorre forte aí com a Motorola também, tendo modelos interessantes. A50, lançou agora o A51. Aí vem a Xiaomi também, né? Brigando aí com o seu Redmi Note 8, com alguns aparelhos aí com configurações até melhores e com preço parecido, né? Às vezes um pouco mais caro, às vezes um pouco mais barato. Depende, claro, de onde você vai comprar. Então, com tudo isso, juntando tudo isso, eu acho que ficou um pouquinho complicado para o Moto G8 Plus. Mas nesse vídeo, eu quero conversar com vocês se ele é uma boa opção. Porque não é porque tem concorrentes bons que ele deixa de ser uma opção interessante. Tem gente que quer se manter na linha Moto G, tem gente que quer sim ter um Moto G. Então, vamos conversar sobre as características técnicas dele e se hoje ele ainda é uma opção legal e se vale a pena o seu investimento. Se a gente for falar de configurações, aqui nós temos um aparelho com bateria de 4.000 mAh. Legal, configurações aí condizentes aí com a sua faixa de preço, né? Com a sua categoria. O carregador é de 15 watts, que na minha humilde opinião poderia ter vindo ali com aquele de 27 dos modelos anteriores, né? Moto G7 Plus. Eu gostava bastante daquele Turbo Power. É um turbo ainda, mais de 15, né? Por que, Motorola? Mas tivesse, rapaz. Mas tivesse o de 27 watts. Aí, se a gente pula para o processador, temos um processador bom também, que é o Qualcomm Snapdragon 665, que tem uma velocidade legal, podendo rodar jogos com qualidade considerável. Nada de muito incrível, né? Você não vai ter os gráficos no máximo, vai ser algo realmente médio, né? Nem muito baixo, nem muito alto. Tem vários sensores, tem acelerômetro, proximidade, giroscópio, bússola, leitor de digital. Uma característica bem legal dele é que ele tem o áudio estéreo, né? Então, tanto vai sair som na parte superior, quanto na parte aqui inferior. Isso é uma característica que se sobressai diante dos seus concorrentes. Que eu me lembre agora, nessa faixa de preço, não tem nenhum. Que eu me lembre, eu posso estar equivocado. Se você se lembra aí, ó, coloca nos comentários. Mas é um áudio bom, é um áudio encorpado, bem legal. Tanto sai som embaixo, quanto som em cima, áudio estéreo. Isso é bom. Quando vem pra tela, é uma tela IPS de 6.3 polegadas com resolução Full HD+. Não é também nem uma tela maravilhosa, super, mega incrível. Mas mantém, sim, uma qualidade de cores muito boa. Um brilho razoável, um brilho bom. Pode ser considerado bom também. Então, até o momento, a gente falou em várias características que fazem, sim, com que ele seja um intermediário legal. Claro, sempre frisando faixa de preço. Se você estiver considerando comprar um Moto G8 Plus acima de R$ 1.500, aí, meus amigos, aí já complica. Eu, particularmente, não indicaria muito, né, acima de R$ 1.500, que foi o preço que ele foi lançado e tal. A gente sabe como é que funciona. Com o tempo, né, alguns meses depois que é o que aconteceu, ele já baixou bastante na internet, nas lojas online. A gente já encontra aí ele na faixa dos seus R$ 1.200, R$ 1.300, já vi ele até um pouquinho mais barato. Nessa faixa de preço, sem dúvida, é uma boa opção. Se você comprar, muito provavelmente você não vai se arrepender, você não vai dizer, mano, o que foi que eu fiz? Gastei meu dinheiro, não presta. Não, não é assim. É por R$ 1.200, R$ 1.300, é assim, cara. Não tem muito problema ocorrer. O Samsung A50, por exemplo, o Galaxy A50, gira em torno dessa faixa de preço também. E tem configurações bem semelhantes, até alguns detalhes melhores, outros detalhes piores, sempre vai ser assim, né? Então agora falta a gente falar sobre um dos pontos mais importantes hoje, né, que a galera busca, né? Ah, Josiel, eu quero saber de câmera, rapaz. Eu quero saber se eu vou tirar fotos maravilhosas. Olha só, gente. Nós temos câmeras boas, tá? Câmeras boas. Nada além disso. Tipo, a Motorola, na minha opinião, a Motorola tem que meio que trazer ali uns diferenciais legais, né? Tipo, por exemplo, a câmera ultrawide, né? Que ainda não veio nesse aparelho, né? Pô, Motorola, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Cadê a câmera ultrawide? Mas aí você deve estar dizendo, mas você tá doido, Josiel. Ele tem sim câmera ultrawide. Pra foto, não. Pra você ativar a câmera ultrawide, por exemplo, você tem que vir aqui no aplicativo de câmera, mudar para vídeo. E aí sim aparece essa opçãozinha aqui do lado, pra você mudar pra câmera ultrawide, que é uma câmera onde você grava com o aparelho em pé e o vídeo é gravado deitado. É uma característica legal? É muito legal. Pra quem, né? Ah, eu vou gravar um vídeo eu andando de bicicleta, eu correndo. Beleza, segura o aparelho aqui em pé. A Motorola frisou bastante isso. O fato de você poder gravar com o celular em pé e o vídeo sair deitado, né? Com uma angulação muito maior que a câmera principal. Então, é legal, é bom. Mas, cara, o que custava ativar essa câmera pra foto, né? Nos dias de hoje, eu vou dar pra dizer que você tem 4 câmeras, 5 câmeras. Eu, particularmente, achei que pecou um pouquinho nesse aspecto. Mas, beleza, ele tem uma câmera principal de 48 megapixels com o modo noturno, que sim, funciona bem. Se você tiver num ambiente pouco iluminado, deixar o celular bem paradinho, você vai conseguir tirar fotos interessantes com esse night vision, né? O modo noturno. E a câmera frontal tem 25 megapixels de resolução, que também é boa. Então, como eu digo, ele não se destaca nesse sentido, né? Na verdade, o Moto G8 Plus não se destaca em, basicamente, nada. Assim, nossa, isso aqui vai fazer com que eu compre ele, porque o que da concorrência não tem. Então, tem algumas características, mas nada muito decisivo, nada muito que fuja desse padrão de aparelho intermediário, que eu acredito que a Motorola tem que trazer aí, nessa linha G9, por exemplo. Eu acho que, a não ser que eles estejam querendo meio que abandonar a linha G e focar mesmo na linha One, que tudo indica, talvez isso possa acontecer, talvez sim, talvez não. Não sabemos ainda. Então, meio que pra fazer um resumo geral aqui, é o seguinte, o Moto G8 Plus é uma opção, sim. É uma opção interessante, desde que você não pague muito caro nele. Por quê? Porque é um aparelho bonito, um aparelho que tem configurações interessantes mesmo. Tá, eu ia me esquecendo de falar uma coisa sobre o armazenamento, né? Que o pessoal criticaram muito devido a, em pleno 2019, quando ele foi lançado, não ter vindo com 128 GB de armazenamento interno e apenas com 64, né? Então, talvez um ponto não muito positivo seja isso também, né? O fato dele não ter 128, versão com 128. Poderia ter a versão com 64, mas poderia ter uma versão com 128 pra aquelas pessoas mais exigentes que gostam de ter mais e mais armazenamento interno. Agora me fala aí, o que é que você pensa do Moto G8 Plus? É uma opção interessante? Você compraria? Você já comprou? Como é que é? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Beleza? Então é isso. Valeu. Um forte abraço e... Tchau!